O Lula Livre Acho que o Guilherme Boulos Lula 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 Também vai votar no Haddad Ai Manuela, Ai Manuela Também vai votar no Haddad Ai Manuela, Ai Manuela LGBTs unídex Lula 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 LGBTs unídex Lula 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 Negros, índios, feministas Ai Manuela, Ai Manuela Negros, índios, feministas Ai Manuela, Ai Manuela Mas votar no Ciro Gomes Lula 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 Mas votar no Ciro Gomes Lula 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 Só se for contra ele não Ai Manuela, Ai Manuela Só se for contra ele não Ai Manuela, Ai Manuela Todos contra o Sérgio Moro Lula 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 Todos contra o Sérgio Moro Lula 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 Ai Manuela, Ai Manuela De pesquisa de opinião Ai Manuela, Ai Manuela Mas pra virar esse jogo Lula 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 Mas pra virar esse jogo Lula 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 Mas pra virar esse jogo Lula 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 Lula